A Popstar presta um serviço diferenciado e a Tati começa falando pra gente do banho e tosa. Isso mesmo, como vocês estão vendo aqui a Star, é feito o banho, a tosa, temos o serviço completo com produtos profissionais de qualidade, profissionais experientes no prestação de serviço, fazemos também o penteado que é um grande diferencial aqui. Olha que legal, seu cãozinho pode ficar aqui, assim ó, como a Star, linda gente, cheirosa, tá uma fofura aqui. Tati, tem também o hotel e a creche, né? Isso mesmo, é uma delícia, que eles brincam, se socializam, tem a monitora que acompanha eles durante o dia, fazem muita amizade, tem muito carinho, brincadeira e atenção. Olha que legal, então você que vai viajar ou quer falar pro seu cãozinho, ó, vir aqui passar um dia agradável, é só trazer ele aqui na Popstar. Tati, vamos passar o endereço. É Rua Rio Branco, 1827. Ó, pra você ter mais informações, o telefone... 3208-0999. Popstar, cuida com carinho do seu cãozinho. Música Música Música